Eu canto pra ti Cheia de sono Olhando pra mim Como eu não sou a ver Que eu nada não sou Eu grito pra ti Oh, Deus, hein Oh, Deus, hein Olhando pra mim Eu não sou a ver Que eu nada não sou Eu não sou a ver Amém.